Glória a Deus, é com muita alegria que completamos todos os casais com a paz do Senhor Jesus. O nosso Deus é fiel a todo momento. Vamos louvar juntamente com a gente em uma só voz. Te amo Deus, Tua graça não falha, tudo confundia, eu só me dou as mãos. Desde quando me levanto, até me deitar, não farei da maldade de Deus. Tua graça não falha, tudo confundia, eu só me dou as mãos. Tua graça não falha, tudo confundia, eu só me dou as mãos. Tua graça não falha, tudo confundia, eu só me dou as mãos. Amém. Amém. Amém.